Olha pessoal, nesse vídeo hoje eu vou mostrar um ataque de botinha reta normal e um atalhão do pé da guarda. Já é para marrom para cima, mas já é bom que já serve como um aprendizado. Olha, a primeira botinha, você cair na fita aqui, como costuma ser, você vai fazer o que? Você vai, já lembrando, sempre também, lembrar de esconder seu pé, que o cara vai querer atacar seu pé também. Então você bota o pé de dentro por cima, entendeu? Então aqui, eu já travei, vou aqui trabalhar, puxei. Quando eu boto a faca da minha mão atrás do calcanhar dele, aqui, olha. Aí daqui, eu não deixo meu cotovelo aberto, eu fecho aqui, olha. Aí já venho buscar aqui na minha gola, olha. Aí não é um erro, mas tipo, você gasta mais força querendo fazer isso aqui muitas vezes. Esticar para pegar. Aqui eu gosto só de me encolher, olha. Já pega. Entendeu? Porque aqui eu vou usar, não vai ser uma bota esticando tanto o pé dele, vai doendo mais o calcanhar. Quando eu apertar aqui, olha, ele já bate. Então, olha, um passo mais detalhado. Eu trave meu pé aqui para ele não pegar. Olha, já vou ajeitando aqui com a boca da calça. Vou botar na mão. Só o ossinho, olha. Daqui, está fechando certo. Você, às vezes, não precisa nem pegar na gola, olha. Ele já senta a dor. Beleza? A outra, o cara que está fazendo guarda aqui, olha. Muitas vezes, lembrando, marrom para cima. Olha. Você estoura aqui. O cara está botando o pé aqui no seu quadril. Sem perceber, você, olha, cai de lado. Vem no pé dele, mata leão. Daqui, você só precisa deitar e esticar. Entendeu? Então, olha, mais uma vez. Vem se o cara está aqui. Você estoura. Olha. Olha, é que ele mesmo deixa o pé aqui, olha. Aí, você, segurando a ponta do pé, olha. Faz o movimento jogando por baixo. E a trava. Daqui, tem que pegar na ponta do pé, olha. Porque aí, já fica o movimento. Mas, se for um cara alongado, você desce. Pode até fechar aqui. E vai finalizando. Valeu. E vai finalizando.